Sejam bem-vindos à aula de educação física da oitava etapa da EJA, tá? Então eu convido vocês a participarem dessa aula que vai tratar sobre o que? Vamos ver lá? Hoje nós vamos falar sobre o envelhecimento, certo? Agora essa aula é para os alunos da oitava etapa da EJA, tá bom? Vamos lá então, vamos ver o que nós temos para hoje. Então eu começo com a pergunta, vocês sabem o que é o envelhecimento? Quando é que ele ocorre? Como ele ocorre? O que acontece nesse processo? Se não sabem, não se preocupem porque nós iremos aprender nessa aula, vamos lá? Então a gente começa com o conceito de envelhecimento. Então vamos lá, envelhecimento, de acordo com a erminda, ele é um processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de doença e que acontece inevitavelmente com o passar do tempo. Ou seja, todos nós iremos passar por esse processo, né? A gente sabe que antes da velhice tem toda uma outras fases, né? Como a infância, a adolescência, a vida adulta até chegar na velhice. E aí eu pergunto para vocês, o que será que determina o envelhecimento? Por que será que o envelhecimento acontece? Vamos verificar? Muito bem, então nós temos aí três fatores que são determinantes nesse processo de envelhecimento, que é a questão da genética, que está relacionado à hereditariedade, ou seja, aquilo que nós trazemos dos nossos pais, tá certo? O estilo de vida, que está relacionado à alimentação, exercício físico, o sono, a hidratação, dentre outros, e o ambiente, que é o lugar onde cada um de nós vivemos, tá? Se onde nós vivemos nós temos acesso às necessidades, às... digamos que a saúde, educação, segurança, que são as nossas necessidades básicas, né? Nós temos aí uma boa chance de ter uma boa expectativa de vida, tá certo? Então, esses três fatores, eles são determinantes no processo de envelhecimento, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões que eu falei, falei para vocês, tá? Mas aí, eu quero falar para vocês sobre as duas formas que nós temos para envelhecer, que é o envelhecimento com senilidade, ou o envelhecimento com senescência. E aí, vocês devem estar se perguntando, professora, mas qual é a diferença? Será que o envelhecimento não é tudo a mesma coisa? Vamos verificar? Então, a gente vai começar falando sobre o envelhecimento com senilidade, vamos lá? Então, como eu falei para vocês, o envelhecimento, ele é um processo natural da nossa vida, todo mundo vai passar por isso. Mas aí, a gente tem duas formas para envelhecer, ou a gente envelhece com saúde, ou a gente envelhece com várias patologias, ou seja, várias doenças. Então, quando a gente tem o envelhecimento com a questão das doenças aí, agarrada a gente, a gente chama, a gente diz que essa pessoa tem o envelhecimento com senilidade, ou seja, ela está no processo de envelhecimento, mas esse declínio físico, ele vai acontecer de uma forma mais acentuada, ou seja, as patologias vão aparecer aí, como a questão do sistema cardiovascular, doenças respiratórias, doenças do sistema urinário, imunológico e assim por diante. Então, o envelhecimento com senilidade é justamente esse envelhecimento com aparecimento das doenças, ou seja, é um envelhecimento não muito bom, certo? E aí eu pergunto para vocês, o que será que limita mais o idoso nesse processo de envelhecimento? É o próprio processo ou são as doenças crônicas que podem aparecer durante esse processo. E falando nessas doenças crônicas, vejam aí, o que elas são? O que será uma doença crônica? Vamos ver. Então, as doenças crônicas são doenças multifatoriais, ou seja, tem vários fatores que se desenvolvem no decorrer da nossa vida e são de longa duração, como por exemplo, o diabetes, a hipertensão, câncer, doenças mentais, doenças cardíacas e doenças respiratórias, além de várias outras que nós temos aí, tá? Algumas, eu vou até falar para vocês que não é propriamente do idoso, mas pode aparecer durante aí o nosso processo de envelhecimento, como é o caso do câncer, né, que vocês viram. A gente sabe que ele pode aparecer em qualquer faixa etária, mas eu digo para vocês que ele se acentua muito mais o aparecimento na, lá na vida, na questão do processo de envelhecimento, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui, de pouquinho em pouquinho, cada uma dessas doenças crônicas que podem aí afetar o nosso corpo, tá? E a primeira que eu estou trazendo para vocês é a questão da diabetes, né? A diabetes, ela causa um susto muito grande e realmente é para se preocupar, né? Você precisa se manter na linha, a pessoa que tem essa patologia, ela precisa se manter na linha, porque, gente, diabetes, ela pode te levar à morte, sabia? Eu já tive pessoas próximas que foram, né, que não cuidaram dessa patologia e acabaram, né, chegando lá no processo da morte, tá? Então, o que que acontece nessa doença? O nosso pâncreas, ele é responsável, né, de produzir aí a insulina. Então, quando ele sofre uma disfunção, que ele não produz a insulina, o que que acontece com a glicose que entra no nosso corpo? Ela fica em uma quantidade muito grande na nossa corrente sanguínea. Isso é muito ruim, né? Que vai causar o que aí? A diabetes, tá? Então, a gente precisa também ter um controle, não é só quem tem diabetes que tem que controlar a alimentação. Todo mundo precisa controlar a sua alimentação, tá bom? Então, uma próxima que nós temos é a questão da hipertensão. É outra patologia, né, que aparece muito, não somente na fase da velhice, mas em todo o processo da nossa vida. Acho que muitos adolescentes, muitos adultos já têm essa doença, que é o que? É uma, é, que é chamada de pressão alta também. Quando o nosso sangue está passando aí pelas nossas artérias, ela vai com muita força. E aí, as paredes dessa artéria, elas fazem uma força contrária. Isso acaba acontecendo o que? A pressão alta, tá certo? O próprio nome já diz, é uma pressão que esse sangue exerce aí sobre as paredes das nossas artérias, certo? Prosseguindo, nós vamos para uma outra, que é, vamos lá, o câncer. Como eu falei para vocês, ele pode vir aparecer no corpo de qualquer pessoa, né, mas pode acontecer muito mais durante essa transição da vida adulta para a velhice, principalmente se a gente não tem hábitos de vida muito saudáveis, tá? Então, o câncer é um nome dado para mais de 100 doenças, né? Que são células que estão no nosso corpo ali, que podem se transformar e virar malignas. Outra patologia são as doenças mentais. Essa também não é, né, do idoso. Ele pode acontecer durante o processo da nossa vida e pode se acentuar mais lá no processo da velhice. A gente sabe que hoje muitas pessoas estão com problemas de depressão, estão com problemas relacionados à memorização. Então, são as disfunções no funcionamento da nossa mente, do nosso psicológico, tá? Prosseguindo, outras patologias que podem, né, pesar ainda mais nessa fase do envelhecimento, são as doenças respiratórias, que estão relacionadas à nossa respiração, como a asma, bronquite e tudo mais. E nós também temos aí as doenças cardíacas, que são aquelas que afetam o nosso coração, tá? Então, o que eu tenho a dizer para vocês, que além do exercício físico, da alimentação, da hidratação, do sono, é importante também nós estarmos em dias com os nossos exames médicos, né? É importante a gente fazer pelo menos uma vez ao ano o check-up geral para ver como é que está aqui o funcionamento do nosso corpo, tá bom? Muito bem, então isso aqui que eu falei para vocês é quando ocorre o envelhecimento com senilidade, tá? Quando aí a patologia vem mais forte. Mas nós também temos o envelhecimento saudável, que é chamado de envelhecimento senescente. Vamos ver quais são as características? Então, acontece o processo normal desse envelhecimento, mas de uma forma mais o que? Gradual, mais lenta, tá? Não tem manifestação doentia. E aí vocês devem se perguntar, qual o caminho então para a longevidade? Eu já venho dando spoiler para vocês durante a aula, né? Está relacionado ao nosso estilo de vida, ou seja, quando a gente é um indivíduo mais ativo, onde a gente vive mais intensamente, o que acontece? Nós somos indivíduos mais saudáveis. Vamos ver aí a próxima cartela? Muito bem, então o estilo de vida ele vem ajudar muito nessa questão do envelhecimento, da longevidade, tá? Próximo que nós temos aí é a prevenção, que eu acabei de falar para vocês, que são os exames periódicos. É importante a gente ficar atento a isso, principalmente agora, né? Tem que tomar cuidado da infância ao idoso, tá? Da criança ao idoso é necessário fazer os exames periódicos, que é para ver se o corpo está de uma forma correta. Até porque a gente sabe que hoje a nossa alimentação, ela não é tão boa assim, né? Principalmente porque às vezes a gente consome mais industrializado do que os produtos naturais, como a fruta, o legume e tudo mais, tá? Então é importante fazer esses exames periódicos. Outro fator que nós podemos ter uma boa, que nos ajuda a ter um bom processo de envelhecimento, são os cuidados com a alimentação, né? É importante consumir proteína, que está nas carnes, nos ovos, também para fortalecer os nossos músculos, tá? Lembrando que nós não podemos exagerar no sal e nem no açúcar, olha lá a doença que eu falei para vocês, que é o diabetes, tá? E nós temos que ingerir bastante água, de 2,5 litros a 3, tá? Durante o dia, por dia, tá? Além da alimentação, dos exames periódicos, do estilo de vida, nós temos aí os exercícios físicos. Eles são importantíssimos, não pode deixar de fazer, nem que seja aquela caminhada de 30 minutos, tá? Ou aquela alongada no corpo durante o dia, tá bom? Então lembrem-se, os exercícios físicos, eles são importantes e o sol da manhã são excelentes também, tá? Então é importante fazer exercício físico e tomar 20 minutinhos de sol para ativar aí a nossa vitamina D, tá? Prosseguindo, o bom humor também é algo que nos ajuda nesse processo. Quando a pessoa tem o bom humor, ela se aceita de uma forma melhor durante esse processo de envelhecimento, né? Até amando o seu corpo, apesar de todas as modificações que irão acontecer, tá? E aí quando essa pessoa tem esse estilo de vida, do bom humor, da alimentação, do exercício, né? Aí apareceu um conceito chamado envelhecimento ativo. Vamos ver o que é esse envelhecimento ativo? Então esse conceito, ele foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e é uma forma de dizer que a pessoa envelheceu bem, ou seja, ela manteve a capacidade de resolver a sua vida de forma independente e autônoma, tá? E quais são esses benefícios desse envelhecimento ativo? Vamos ver? Então, quando você tem esse processo de envelhecimento de uma forma mais gradual, lenta e com saúde, os benefícios são a maior longevidade, a redução das taxas de morbidade e mortalidade, redução do número de medicamentos prescritos, Normalmente, quando a gente está no processo de envelhecimento, quando a gente é idoso, né? Tem ali uma bancada de medicamentos e esses medicamentos, eles podem ser reduzidos se você tem um estilo de vida bom, tá? Outro benefício é a melhoria da capacidade fisiológica em portadores de doenças crônicas, ou seja, nunca é tarde para iniciar um novo estilo de vida, tá? Então, se por um acaso, lá na sua casa, você vê que o seu vovô, a sua vovó, o papai ou a mamãe está indo para essa questão de ter um processo de envelhecimento doentio, já ativa aí a questão do estilo de vida, né? Para que ele seja uma pessoa mais ativa. Outros benefícios é a prevenção do declínio cognitivo, ou seja, sempre estar ali exercitando a memória, a mente, para que ele não perca a capacidade da memorização, das lembranças também. A manutenção de status funcional elevado, a redução da frequência de quedas e fraturas, quando o nosso idoso, ele tem uma musculatura forte e os ossos fortes também, vai reduzir muito essa questão da queda e da fratura, tá? Manutenção da independência e autonomia, ou seja, ele consegue ir para todos os lugares que ele quer de forma independente, sem depender de ninguém, tá? Pode também se arrumar de forma independente e assim por diante. E os outros dois benefícios é a melhoria da autoimagem e da autoestima. Então, quando esse idoso, ele tem um estilo de vida saudável, vocês podem ter certeza que a autoestima dele vai ser elevadíssima, ele vai se sentir ali super bem no meio das pessoas, do seio familiar. E o último benefício é o maior contato social e prazer pela vida, né? Que já está atrelado lá ao que eu falei para vocês. Quando ele está de bem com ele, ele está de bem com todo mundo, certo? Bom, essa foi a nossa aula sobre o envelhecimento com senilidade e o envelhecimento senescente. Espero que vocês tenham gostado e vamos à nossa dinâmica local interativa. Muito bem, alunos, vamos lá. Nós temos aí duas questões, tá bom? A atividade está um pouco grande, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Primeiro, vocês vão resolver um caça-palavras. E a dica das palavras que vocês têm que encontrar é que são doenças que podem surgir no processo de envelhecimento. Vejam aí o caça-palavras. Muito bem, já achei algumas, hein? Prosseguindo, nós temos lá a segunda questão, que vocês vão me dizer qual a diferença do envelhecimento senil e senescente, o que é o envelhecimento ativo e quais os benefícios desse envelhecimento ativo, tá? Espero vocês daqui a pouquinho na nossa interatividade. Qualquer dúvida, estou no chat e já já a gente volta. Obrigado. 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 Atividade, já tô olhando aqui no chat, vocês já encontraram algumas doenças que podem aparecer nesse processo de envelhecimento. Então eu deixei duas atividades para vocês, a primeira é um caça-palavras onde vocês têm que encontrar essas patologias que podem aparecer no processo de envelhecimento. E a segunda questão eu fiz algumas perguntas, eu tô esperando a resposta aqui, tá bom? Então vamos começar lá com a primeira? Põe o caça-palavras pra mim, por favor. Então aqui vocês já encontraram algumas, né? A Ana, ela colocou diabetes, o Paulo colocou depressão, reumatismo, olha, reumatismo não tem aí no caça-palavras, mas também é uma doença que pode vir a aparecer aí durante esse processo. A Alziane colocou ansiedade, hipertensão, muito bem. A Celiane também, ansiedade, hipertensão e outras. Depressão, muito bem. Paulo, sem problema, Paulo, vai acompanhando aí a aula, tá bom? A gente sabe que a gente tem um probleminha de internet, mas vai dar tudo certo. Vai participando aí comigo, tá? Cândido também, não desistem. Não desistam. Fiquem comigo até o final, tá bom? Muito bem. Então aqui vocês já encontraram algumas. Vamos ver quais são as outras que estão escondidas aí no nosso caça-palavras? Então de hoje eu no caça-palavras. Vamos lá? Então eu apresentei para vocês aí bipolaridade, depressão, Alzheimer, asma, Parkinson, hipertensão, bronquite, o câncer e a ansiedade. Então essas aí são algumas das patologias que podem surgir nesse processo de envelhecimento. Como eu falei para vocês, não é uma receita de bolo, não é algo que vai acontecer, tá? É que pode vir a acontecer se nós não tivermos um estilo de vida saudável, tá? Que está relacionado à questão da alimentação, do exercício físico, do sono, dos exames periódicos, da hidratação e assim por diante. Tá certo? Então essas eram as doenças, as patologias que estavam aí no nosso caça-palavras. Vamos lá a nossa segunda questão. Então olha só, ninguém me respondeu a segunda questão ainda. Estou esperando a participação de vocês, não me deixem sozinha, tá bom? Então vamos ver quais foram as questões que eu deixei para vocês. Então na letra A eu perguntei assim, qual a diferença do envelhecimento senil e do envelhecimento senescente? Na letra B, o que é o envelhecimento ativo? E na letra C, quais os benefícios do envelhecimento ativo? Então vamos lá para o gabarito dessas três questões, tá bom? Então lá na letra A eu esperava que vocês respondessem o seguinte. Vamos lá, onde eu perguntei qual é a diferença do envelhecimento senil para o senescente. Então como eu falei para vocês durante a nossa aula, pode pôr o gabarito? Isso. Eu falei para vocês que quando a pessoa envelhece com a senescência, ela envelhece como no processo natural mesmo, mas sem nenhuma manifestação doentia. Ou seja, acontecem todas essas alterações decorrentes desse próprio processo, mas não manifesta nenhuma questão doentia, tá? Então vamos lá. Entre os exemplos dessa senescência, de tudo isso que acontece no processo, nós temos aí o aparecimento dos cabelos brancos, que é natural para todo mundo, ou a queda deles também, né? A perda da flexibilidade, a questão da perda da elasticidade da pele, do aparecimento de rugas e assim por diante. Então é o processo natural do envelhecimento que vai acontecer para todo mundo, tá? Esse é o envelhecimento senescente. Agora, o envelhecimento com senilidade já é aquele envelhecimento que vai ter todas essas alterações, mas aí vem com um complemento negativo, que é a questão da manifestação doentia, tá? Como é o caso das doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, a insuficiência renal, dentre várias outras que podem aparecer aí nesse processo, tá bom? Prosseguindo, vamos lá agora para o gabarito da questão B. Vamos lá. Então eu perguntei para vocês o que seria o envelhecimento ativo. E como eu disse durante a nossa aula, o conceito de envelhecimento ativo, ele apareceu através da OMS, da Organização Mundial da Saúde, onde eles utilizam esse conceito para dizer que a pessoa envelheceu bem, de uma forma autônoma, né? Que ela manteve a capacidade de resolver a vida sozinho, tá bom? E aí, esse conceito de envelhecimento ativo, ele vai se referir à participação contínua desse idoso na questão dos assuntos sociais, cívicos, espirituais, econômicos, culturais e assim por diante, tá? E na questão C, é complemento dessa que é pergunta sobre os benefícios da questão do envelhecimento ativo, que eu coloquei lá uma lista para vocês. Que nós temos aí o maior, maior longevidade, redução das taxas de morbidade, mortalidade e assim por diante, certo? Muito bem! Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Amanhã eu espero vocês no Praticando também, tá? Não esqueçam, espero vocês no mesmo horário. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo. A sua aula continua no próximo vídeo.